Estou aqui há três anos, é a primeira vez que aconteceu o que aconteceu, o bairro sempre calmo, eu gosto daqui, meus filhos também gostam daqui, o que aconteceu, olha, o que aconteceu aconteceu, já passou, agora temos que esquecer e seguir para frente. Não tenho nada, os problemas que se tem aqui no passado, nada a mim me tem atingido, portanto, pelo menos está tudo bem. Agora está tudo calmo, conforme o senhor agora está a ver, isto aqui a partir das seis horas, cinco e meia, seis horas, não se vê aqui quase ninguém na rua. Os transportes, quando houve aqui esse problema de incendiarem aqui os caixotes e essas coisas todas, cortaram aqui os transportes, os transportes já não passavam aqui, já davam a volta ao contrário, portanto, o que aconteceu, mas agora já está tudo na normalidade. Houve dois dias de incidentes, passados os dois dias, deixou de haver alguma coisa. E mesmo dos dois dias que houve os incidentes, no meu caso concreto e dos trabalhadores da junta, nós estivemos lá logo na segunda-feira a fazer a limpeza e sem qualquer problema, aquilo é um bairro pacífico. As pessoas que participaram naqueles incidentes, uma ínfima minoria, são residentes do bairro do Samochal. As restantes são de fora do bairro do Samochal. O que eu, para mim, que eu encontro um bocadinho mal, mal, está mal, é o nível da educação das crianças, que há muitos abandonados e agradeço muito a associação aqui do Johnson, que faz muito para essas crianças, que eu pergunto como isso vai terminar. Se um dia a associação do Johnson para com isso, como vai ser? Temos o apoio à matemática, apoio à portuguesa, apoio à inglês. Agora vamos ter apoio também à fisico-química, que é uma disciplina que os mais velhos têm muita dificuldade. E de atividades temos o futsal, que é a base dos jovens. Temos o maitai, penso que seja o que eu estou a dizer bem, o maitai, temos o handball, temos o atletismo e depois temos o grupo das idosas, que é da cidadania, onde passam muito tempo sozinhas dentro de casa e das três até às cinco estão connosco a fazer atividades, como costura, pintura, passeios, vamos a museus, ou seja, para não passarem tanto tempo sozinhas dentro de casa. É o combate à solidão.